Me quero aclarear a situação aí, pastor, não está em federação, 38 federações nós temos, tem um grupito com o Tawardo Manoes Luiz, o Tawardo Restor, tem situação aqui e não manda uma carta com o Mita Luiz, com o Camino Nantapidi, uma reunião general de um período mais cortico, mas sim, de uma e outra federação não tem chance para reacionar. Eu tenho 38 federações, 8 federações estão na carreira para buscar a reunião general. Mas a situação aqui é apresentada, o Bico, o Mita Luiz, eu acho que em 2020 não tem uma reunião, mas a reunião agora é pospunir o Bico com o DVG e o Tawardo Restor e a questão da Covid. E não suponha se nada mais esse momento aí, o DVG é que daqui de novo, até novembro, ano passado, depois nós vamos voltar para o ano de anuário, e nós vamos ter que ficar com o março. Então nós temos um acordo firmado com o Nantapidi Recheflor, então tem um término de três luna. e isso aqui é o que nós vamos fazer com ele para a renovação de flúor, etc., e outro trabalho que está trabalhando para nós para a reunião, nós vamos pensar em uma reunião em outubro. E isso aí também é o que nós estamos fazendo atualmente. e maneira, por exemplo, com o flúor da sala, a nossa lantelha, e, já, nós temos que colocar o bico, e isso aqui não está trabalhando com a base, nós temos a base que é o fio para trás, de esporte, nós temos lugar limpo, nosso direito de treino, nossa base que é o fio de beach tennis, fio ali, nossa trajada, também nós começamos a trabalhar com o passeio, e nós temos que fazer um problema com a base que é o veterinário, e nós temos que fazer uma necessidade, e nós temos que buscar um equipamento para serrele, e nós temos que fazer um gol, e nós temos que fazer um grupo de sete contra sete, e nós temos que fazer um backstop, para fazer um béisbol, e, mas nem para o bico, e nós temos que fazer um tráque, e nós temos que fazer um tráque, e nós temos que fazer um tráque, e nós temos que dar um lugar aqui, full ahead, tem quatro, cinco pessoas que estão trabalhando aqui, e não sabemos o problema que dá com o último tempo, e é só que o trabalho basta grande, que está chegando lá, nós temos que pôr o pé, e nós temos que seal off, Nós estamos trabalhando e também para ver a nossa lente flúor e nós estamos guardando para seguir e nós estamos mandando uma oferta. Nós estávamos reuniões com a DOE na semana passada, em Jaluna. Nós estávamos reuniões com a APD3 para a flúor. Nós estamos trabalhando para a DOE para decidirir. Nós estamos compreendendo que é o presupuesto disponível. Nós estamos trabalhando com a disponibilidade aqui para começar a construção de felt.